Hoje é dia de falar dessa coisa mais linda aqui, que é o Noa da Cacharrel. Alexandra, mas você já falou do Noa aí no seu canal. Eu já falei do Noa, mas eu nunca te contei do Noa Perle. É um dupe do Noa que eu acredito que você não conhece, mas se você quer conhecer, eu vim aqui te contar sobre esse perfume. Se você quer saber, me acompanha nesse vídeo. Vem! É isso mesmo, gente. Hoje eu venho trazer essa pérola, essa coisa linda aqui, requintada, que é o Noa Perle. E, bom, eu vou começar pra vocês por trazer as notas, como que ele é conhecido, né? Então, vamos lá. Nossa cópia aqui do Fragrântica, que ele é floral, citrinos, frutos secos, fresco, especiado, suave, doce, amadeirado, floral branco, rosa e aromático. As notas de topo dele são quincan, confesso pra vocês que eu não conheço, nunca tinha ouvido falar, pimenta rosa, notas de coração dele são peônia, flor de laranjeira africana e frésia. E as notas de fundo são avelã. Bom, gente, é muito difícil achar a resenha desse produto, muito complicado mesmo. Eu estive procurando, não vi resenha nenhuma desse produto, a não ser no próprio Fragrântica. E, assim, confesso pra vocês que são notas diferenciadas, tá? Não tem nada a ver com as notas do Noa tradicional, ok? Então, não dá pra ficar comparando muito. Confesso que ele tem um pequeno DNA do Noa tradicional, mas é muito pouca coisa. Quando eu senti ele a primeira vez, eu senti aquele toque de flores. Inclusive, ele me lembrou, tá? Não vou falar que parece que é igualzinho. Mas ele me lembrou, sim, um pouquinho o Miracle da Lancome. Aquele toque floral do Miracle da Lancome. Eu não sei se tem a ver também até com a pimenta, tá? Que os dois contém. Então, talvez eu tenha identificado a pimenta ali nos dois. Mas me lembrou um pouquinho. Pelas resenhas que eu li no Fragrântica, teve uma coisa que uma pessoa falou lá que eu achei interessante e que realmente funcionou comigo também, com o meu nariz também. Que a pessoa falou assim, lembra um pouco Nutella sem açúcar. Olha que interessante. Eu achei interessante porque lembrou, sim. Acredito que seja do Avelã que o produto contenha, né? Que seja uma das notas do produto, o Avelã. Então, lembrou um pouquinho, sim. Por mais que seja estranho falar isso, com o tempo que ele foi passando, eu acho que o Avelã vai fluindo mais. A gente vai identificando mais o Avelã aqui. Então, essa Nutella sem açúcar ficou parecendo, sim. Não é uma coisa que foi, assim... É estranho falar, mas é uma coisa de se notar. E eu achei bem legal, tá? Ele... Eu sinto as flores nele. Eu sinto as flores. E ele tem esse diferencial. Pode ser dessa nota que eu falei pra vocês que eu não conheço. Então, esse diferencial pode ser. Eu acredito que seja até dessa notinha aí, dessa frutinha que eu não conheço. E ele é um perfume muito gostoso, gente. Ele é muito gostoso. E tem um outro diferencial também do Noa tradicional. O Noa tradicional, ele é o Toilete. Esse aqui é o Eau de Parfum. Uma coisa interessante, porque ele não é um perfume que projeta muito bem, mas ele tem uma fixação bem legal. A projeção dele é bem mediana, mas a fixação dele é bem legal. É aquela fixação bem rente à pele. Tipo, você vai sentir ele nos locais que você aplica durante um bom tempo. Inclusive, quando bate o vento assim, você vai sentir algumas nuances dele de vez em quando. Mas essa projeção é bem razoável, bem pouquinha. Mas é você mesmo que sente quando você cheira a sua pele. Ele dá aquela sensação de conforto, de aconchego, de abraço, abraço de mãe, abraço gostoso, abraço quentinho. Ele dá aquela sensação de óleo corporal, óleo requintado. Sabe aqueles óleos requintados? Ele é assim, ele é uma coisa muito gostosa. Ele traz uma cremosidade muito gostosa. Esse perfume é muito bom. Que pena que a Cacharel lança certos dupes do Noah. E parece que é só pra dar um gostinho pra gente e depois vai embora. Não sei por quê. Porque pra quem não sabe, o Noah tem vários dupes. Ele tem vários dupes que a Cacharel simplesmente descontinua. Eu tenho muita mania de trazer perfumes descontinuados aqui. Eu vou até fazer uma playlist de perfumes descontinuados. Vou organizar uma playlist no meu canal de perfumes descontinuados. Porque eu faço muita resenha de perfumes descontinuados. Eu amo os perfumes... A maioria dos perfumes que eu amo são descontinuados. Que gosto, hein? Pelo amor de Deus. Mas eu vou fazer uma playlist bem organizadinha pra vocês aí de perfumes descontinuados. Que eu faço muita resenha. E vou trazer os Noahs pra vocês. Eu tô atrás de Noahs diferentes aí, dupes de Noahs. Eu já tenho outros aqui. Vou trazer pra vocês, tá bom? Esse é só um deles, tá? E vou procurando aí. À medida que eu for encontrando, eu vou trazendo o resenha pra vocês. E esse aqui é um deles. Que frasco mais lindo, mais maravilhoso. A pérola bem pequenininha. Esse aqui meu é de 30ml. Eu consegui ele num desapego. Ele tinha mais, eu fui usando. Agora eu devo ter uns 10ml e vou tentar não ficar usando pra manter o bichinho aqui, né? Porque vai ser difícil de eu conseguir outro, né? Então assim, gente. É um perfume muito gostoso. Se você tiver a oportunidade de adquirir o seu. Se você é apaixonada pelo Noah e quer adquirir esse aqui. Eu acho que você vai gostar demais, sabe? Não tem... Tem aquele DNA do Noah. Tem, tem. Mas assim, não é totalmente igual. Mas eu acho que se você tem aquela vibe do Noah. Que não é aquela coisa muito doce. É aquela coisa mais intimista. É um perfume carinho. É um perfume abraço, sabe? É conchego mesmo. E elegante. Aquele conchego elegante. Eu acho que você vai amar esse perfume aqui. Eu acho que nem tem como não gostar de um perfume desse. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido essa resenha. Ah, não esquecendo aí, gente. Dá nota, né? A gente sempre dá nota aqui no canal. E esse perfume aqui, ele vai levar 10 mais. Eu vou comprar menos pra essa coisa linda aqui. Gostosa. Carinhosa. Abraço. Aconchegante. Tudo de bom. Tá bom? Vai levar 10 mais. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.